Vem aí, Rafael Asas! Opa! Puxa, menino! Puxa! Rafael Asas Ele te abandonou Olha a furada que você se meteu Deixou ter perdido o amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Nas suas qualidades ele vê defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste, tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista o seu melhor abraço Use seu melhor sorriso, aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Traz o coração quebrado que eu falo no meu Vista o seu melhor abraço Use seu melhor sorriso, a noite nos espera Esqueça a sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Rafael Asas Sucesso Sucesso, sempre sucesso Tuve eu Ele te abandonou Olha a furada que você se meteu Eu sou dependendo do amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Nas suas qualidades ele vê defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste, tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista o seu melhor abraço Use seu melhor sorriso, aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Traz o coração quebrado que eu falo no meu Vista o seu melhor abraço Use seu melhor sorriso, a noite nos espera Esqueça sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Aqui só toca sucesso Programa Festa Opa! Rafael, Alas, tudo bem? Cantando em sucessão, né rapaz? Oi, é ótimo, hein? É, música é boa demais Esqueça esse vozeirão seu, deu certinho Rapaz, eu tive o prazer de estar com ele em Recife O mês agora de São João Mano Valter O Paulo com ele, o cara é muito gente fina Que honra, hein? Tá sucesso, vai estourar em todo o Brasil Lindo demais essa música, né? Obrigada pela sua presença Seu telefone de contato É o 11953758146 Queria mandar um abraço pra uma pessoa que me ajuda bastante Do estúdio Jaque Bessa Estúdio Jaque Bessa Isso Ela que faz cabelo, unha Que te deixa arrumadinho Isso, que te deixa ótimo Estúdio Jaque Bessa Um abraço, então Obrigada pela sua presença O Festa Popular está de portas abertas Eu que agradeço a oportunidade Tá bom? E estamos juntos Opa Tá bom? Tchau, gente Obrigada, viu? Vamos aplaudir É isso aí